Bem amigos do Dimensão News, muito boa tarde para você, seja bem-vindos ao nosso canal de comunicação do Litoral Norte. Este é o Jornal Dimensão, junto com você nas reportagens do Dimensão News, levando, trazendo alguma informação para você que está em Porto Alegre, para você que está na Serra, no Litoral Norte, aonde você estiver. Aqui os senhores podem ver a serração que estamos aqui no Rio Tramandaí, na praia de Tramandaí, na praia de Embé, fechou o tempo, três horas da tarde, quinze horas e dez minutos e nós estamos com uma temperatura gelada, baixou a temperatura, mesmo nós estamos aí com dezessete graus. Semana, segunda, que prometia um tempo muito quente, está aí. Agora a meteorologia para amanhã está prometendo até vinte e sete graus em muitas partes do estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Estamos aqui juntinhos com você. Aquele carinho todo especial para você que está participando. Então, essa galera toda está aí, olha a serração. Até vou sair um pouquinho da frente aqui, para você poder acompanhar na nossa câmera aqui, como é que está o tempo. Olha aí, fechado, não se enxerga o outro lado ali do Rio Tramandaí, aqui na Barra. Temos um vento aqui na Barra, os senhores podem olhar aqui, fraco, parece uma temperatura de Londres, tudo fechado, aquela sensação molhada, sensação gelada. Este é o clima da praia em Betramandaí. É claro que o litoral está recebendo essa serração, essa neblina. Mas imagina, segunda-feira, início de semana, que nem a gente esperava uma outra temperatura, estava muito abafado na madrugada. Ontem, ontem já choveu e assim, esta é a situação. Nós estamos aqui levando imagens para você e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo, direto de Tramandaí, da Praia de Dimensão News, dando um boa tarde para você. Esfriou. A gente sente o, né, aquele friozinho de lado, né? Aonde, em esteio? Sérgio Marcial, que está conosco, 26 graus em esteio, em Gravataí, 27. Zé, dona Cleusa, tudo bem, dona Cleusa? Pois é, aqui está nessa base, 17 e 18. E não está passando disso, não. São Léo, 20 graus, né? Já deu uma baixada também. Pois é, agora o pessoal está entrando aí, o Alexandre está observando por aqui, tá? Esta é a barra entre Tramandaí, tudo fechado. A neblina fechou mesmo, né? Nós temos um pescador ali no meio do rio, perdido ali, ó, ali, ó, aonde pegou uma... Não sei se os senhores vão poder observar ali, bem aí. Bem aí, ó, lá na reta nós temos um pescador que aproveitou, né, o banco de areia para vir ali, ó. Tem que ser corajoso. Tem que saber conhecer o rio para poder chegar ali com neblina, com esse tempo fechado. Tem que saber, porque passa um canal aqui perigosíssimo, né? E o pessoal está ali, tá? Então, boa tarde a vocês. São 3 horas e 10 minutos. Estamos aí no horário do café da tarde, para você que está junto conosco. Eu quero agradecer com muito carinho a todos os patrocinadores que estiveram conosco durante o Festival de Peixes e Frutos do Mar. Muito obrigado a todos os colaboradores. Ao Brechó da Rê, do bairro Indianópolis. Nosso muito obrigado. Fez com que a gente pudesse transmitir ao vivo, né, as imagens do festival. A Facilita, a Ferragem, né, realmente, aqui no centro da cidade, a Ferragem facilita. Tá, muito obrigado a vocês que estiveram junto conosco. Também, a Eco Saneamento, uma empresa de banheiros químicos, que esteve presente conosco no evento, né, que trouxe aí o show. Do Raça Negra, né, outros shows também nacionais. César Menotti e Fabiano. E também aí, João Neto e Frederico, né, e outras bandas também. Estivemos aí também junto com o patrocínio, né, da Eco Saneamento, da Ferragem facilita. Um abraço pra Kelly Bilt, também na Galeria do Comércio, que entrou mandando aí. Muito obrigado ao restaurante da Dona Ana, sempre aquele carinha atencioso conosco. Ao supermercado Cauã, do bairro Nordeste, em Imbé, também sempre presente com a gente. Muito obrigado, Cauã, um abraço, né, aqui junto conosco também. Pra essa galera toda, a casa de diversões, Elfo Lias, do meu amigo Marcelino. Um abraço pra ele, obrigado. Junto conosco também, a Esquadrias Tainhats. Essa empresa é uma empresa de família fenomenal, hein? Você que tá precisando aí, né, de portas, janelas, quadrias, em PVC, em madeira, Esquadrias Tainhats, entra, manda aí. Junto conosco também, pra vocês que estão participando junto conosco. Obrigado, Albo Bonitão, pela Companhia do Peixe, né, sempre apoiando, né, o Jornal Dimensão. Aquele carinha especial pra galera toda. E aí, estamos assim, estamos aqui no Rio Tramandaí, mostrando pra vocês essa neblina, essa temperatura que caiu, olha a praia como é que tá, gente. Sumiu aquele sol, né, sumiu aquele sol. Estamos à tarde aqui, levando essas informações pra vocês de Tramandaí. Este é o Dimensão News, seu canal de informação. A pescaria é pequenininha, pequenininha. Um e outro pescador aqui pela praia. Na ponte de José Begaribaldi, que nós passamos agora, de carro por ali pra chegar no Embé. Muita pouca gente também, né, na Sardinha. Tá? Nosso muito obrigado também para o pessoal que esteve junto conosco, né, durante essa grande parceria de três semanas, então, em Tramandaí. A gente já tá partindo pra outro evento, né, nós temos aí vários eventos decorrer agora dos dias que vem aí. Dimensão vai estar na rua, vai estar cobrindo o que tá acontecendo no litoral pra você ficar sabendo aí na sua cidade. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado a esse pessoal, os parceiros, essa galera toda que tá junto conosco. E assim, a gente vai fechando mais uma edição da tarde, direto do Rio. Tramandaí, quando são três horas e quinze minutos da tarde, treze e quinze, a hora do café da tarde. Alô, minha amiga, alô, meu amigo, muito obrigado. As imagens é do Alexandre Vieira. Obrigado pela companhia de você. Um super abraço a todo mundo. E a gente volta daqui a pouquinho com mais informações da praia pra você. Tempo fechado no litoral, hein? Acerração muito forte se abateu aqui pelas praias do Rio Grande do Sul. Boa tarde pra você, José Bueno.